Bem-vindos! Eu sou o Thiago Reginato, criador do Tipo Kali, e hoje eu vou te dar algumas dicas de como encontrar o seu próprio estilo. Vamos lá? Uma das coisas que mais aparece é, pô, eu queria ter um próprio estilo, eu queria ter um traço já, ser reconhecido pelo meu trabalho, ter uma linguagem específica e etc. Primeira coisa que eu queria te dizer, se você não abandonar essa ideia, você jamais vai encontrar o seu próprio estilo. As pessoas que encontram o seu próprio estilo, elas estão buscando outras coisas, elas estão procurando melhorar a sua técnica, seu repertório, conhecer mais coisas, experimentar. Elas não estão olhando pra elas pensando, ai, quero ser reconhecida por isso, tá? Isso é consequência de um desenvolvimento, de uma maturidade, tá? Então eu recomendo você parar de ficar olhando só pra você e pensar, cara, como é que eu posso melhorar tal conhecimento dentro dessa ferramenta, estudar mais a parte histórica, testar mais coisas. Essa é a primeira dica, tá? A segunda coisa que eu te dou é paciência, tá? Você precisa ser paciente, você não vai encontrar a sua própria voz, digamos assim, do dia pra noite. Isso vem com uma certa reflexão, processo, tá? Não é uma coisa assim, ó, ah, eu fiz um curso de um cara e agora, bum, já sei qual é o meu estilo, né? É um negócio que custa, digamos assim, tá? E a terceira coisa é, eu falei da paciência, tem essa questão da perseverança, da constância. Não adianta, se você não testar, produzir, pôr a mão na massa, experimentar muito, você não vai encontrar, ou seja, o fazer diário vai te ajudar a chegar, né, nesse ponto que você tá buscando, da sua própria identidade, com mais facilidade, tá? Agora, se você ficar parado, se você treinar pouco, produzir pouco, você jamais será reconhecido por um estilo, por uma linguagem, por um personagem, sei lá, pelo que for, tá bom? Então, vocês acham que quando os gêmeos começaram a fazer os grafites, desde o início eles faziam aqueles personagens, aquelas cores, com aquelas expressões, com aquelas texturas? Não. Aquilo foi uma consequência, né? A mesma coisa o Cobra ou qualquer, o Picasso, o Cubismo, antes do Picasso ser conhecido pelo Cubismo, ele era um puta pintor realista. Eu aposto que vocês sabem disso, né? Então, uma outra coisa que eu queria falar, que aí no meu caso foi o que me ajudou muito, foi, seria acho que a quinta coisa, ou a quarta aqui na nossa listinha, é o autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece melhor, já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo, você vai entender quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, suas crenças, seus vícios, seus defeitos, suas virtudes, aí vai. E a partir desse diálogo interior, você vai manifestar o que é verdadeiro pra você, o que faz mais sentido, o que você se sente melhor, né? E aquilo vai fluir de maneira mais natural. Uma coisa que eu conto pra vocês, a gente vai dividir a tela aqui, tem como dividir a tela, produção? Esse é um projeto que tá no meu Behance, é um quadro, eu fiz esse monograma INSS, eu caligrafei também essa frase que tá escrita, e todos os mockups, tudo que tá aí eu fiz, tá? Então, o quadro de Nossa Senhora em rosa, com essas texturas caligráficas, com essas pinceladas, essas cores e por aí vai, é algo meu, entendeu? Eu cheguei e falei assim, cara, eu acredito nisso, eu me identifico com isso, vou pintar dessa forma. Independente se vão gostar ou não, se vai ser bem visto, se vai ser aceito no meu ramo, se vão falar mal, vão falar bem, eu simplesmente vesti a minha camisa e fui, né? E aqui nesse case, a gente vai baixando, mostra um pouquinho do processo. Olha só essas almofadas, por exemplo. Essas almofadas são partes do desenvolvimento, então você tem aí um pouco do fundo, você tem a parte da cabeça, da coroa sendo feita, depois que tudo ficou pronto, eu acho muito legal você dar vida nisso. Então, eu apliquei nos sketchbooks, apliquei em, por exemplo, moletom, né? Ou seja, você também promover o seu próprio trabalho, defendê-lo faz parte dessa, digamos assim, dessa conexão, dessa identificação que você tá buscando. Um projeto que você não veste a camisa, que você não gosta, que você não promove, provavelmente é um projeto que não te representa. A partir do momento que você fala, porra, isso aqui me representa, você quer dividir, você quer compartilhar, você quer mostrar pros outros, né? Então, esse é um caso de um projeto que eu gostei muito, que eu exploro texturas, frases, cores, formas, uma série de coisas, além de me fazer muito bem. Descendo mais um pouquinho, vocês vão ter aqui, ó, tinta acrílica, né? Então, eu usei essa da Corfix, usei diferentes pincéis, diferentes espessuras, acho incrível essa malha que forma, né? As pinceladas. E, gente, novamente, é um processo de amadurecimento, não vem do dia pra noite, né? E, principalmente, vem de uma aceitação interior, né? Você fala, cara, você gosta de Buda? Faz o Buda. Você gosta de letra de rua? Faz a letra de rua. Você gosta de fotografia preto e branco com não sei o quê? Vai. Entendeu? Mas enquanto você ficar olhando muito pra fora, brigando, se inspirando nos outros, eu acho que você tem que aprender questões históricas, técnicas, ferramentas, processos, isso tudo faz parte. Mas você também precisa aprender sobre você, quem é você. Quando você souber melhor quem é você, você vai saber comunicar, expressar, transmitir qual que é a sua arte, tá? Qual que é a sua mensagem, qual que é o seu traço. E aí vai ficar muito mais fácil. E você mesmo vai se entender melhor. E esse autoconhecimento, essa reflexão, ela é eterna, ela é constante, porque a gente tá sempre mudando. Isso que é o mais gostoso, né? É ser, poxa, antes eu fazia isso, daí eu mudei, viajei, aconteceu essas coisas na minha vida, e por aí vai. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Vou pedir uma coisinha. Por caridade, deixa o like, deixa o comentário, salva, manda pro crush, namorado, pro filho, pro neto, pro sobrinho. Beijo na testa, calma, calma, e a gente se vê. Próximo canal mais cremoso de Caligrafia. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.